Sejam bem-vindos à meia-maratona Sergipe One 2024! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Estou de volta a Aracaju para essa prova linda que só cresce! A terceira edição da meia-maratona Sergipe One! Minha segunda participação na prova! Bora! Bargamos agora! Cinco da manhã para as duas provas maiores, bora! A meia-maratona e o 15K! E cinco e meio da manhã larga as demais distâncias, que é muito legal! Tem para todo mundo! 10K, 5K e caminhada de dois e meio! Então, desde o inicianteszinho até o corredor mais experiente, tem para todo mundo! Esse ano somos 6 mil atletas! É muita gente na capital do Sergipe! Vamos lá? Só começando! Se você assistiu o vídeo do ano passado, você vai se lembrar que a arena do ano passado era aqui ó! Aqui ó! Era aqui ó! Aqui ó! Era aqui no ano passado, a largada! Só que a prova aumentou, precisou de um espaço ainda maior, mais confortável! Daqui a pouco você vai ver o tamanho do pós-prova e um dos maiores palcos do Brasil! Aracaju não sabe brincar! Parabéns Speed todo mundo pela espetacular prova que vocês proporcionaram! Bora! Vamos lá! E nesse ponto da prova temos uma competição! Quem ilumina mais? O farol da coroa do meio? Ou ele? Olha ali o sol! Que lindo hein? Que coisa linda! Nos despedimos da orla e a partir de agora vamos fazer o percurso pelas regiões aqui mais para dentro da cidade! Bora! 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 A prova é praticamente plana! Tem uma subida ou outra leve que é uma ponte, é um viaduto, é bem tranquilo! E tem gente hein? Olha! Olha o drone! O ventinho ajudando bastante agora, olha! E esse ano, quem voltou comigo? Uhul! Feliz de voltar? Muito né, só vim pela festa! Vai para o 21 esse ano? Vamos! Nós trocamos esse ano então? Trocamos! É isso aí! Másica! Vamos para os três! Melhor coisa! É isso aí! 3.2 de caminhada! Que aí curte a festa! E tem reforço esse ano! Primeira vez em Aracaju! Primeira vez em Sergipe! Curtindo demais aqui! Nós chegamos na quinta-feira à noite, já fazendo vários passeios! E hoje é o dia da festa! Pô, com certeza! É o dia mais esperado, mais aguardado! E tamo aí! Facebob em Aracaju! Vai deixar o Marcel vir o ano que vem? Ou vai falar, não, você não veio esse ano, você não volta também? Não, só quem vem que volta, não é? É isso aí! Então deixa ele lá, deixa ele lá dormindo! Um abraço, Marcel! Perdeu! Lança a cena do passeio aí! Tá vendo? KM3! Vamos lá! O negócio é o seguinte... Aí, ó! Bora! Bora, Dai! Muito obrigado mais uma vez pela receptividade! Uma das donas da festa! Quando eu crescer, eu vou ter uma foto minha no banner! Lá no palco, né? Que moral, hein? Que moral, hein? Quando eu crescer, eu vou ter uma foto minha lá! Mas, por enquanto, é só vocês que podem! A moral nossa tem você aqui, meu irmão! Mais um ano! Mais um ano! Obrigado por ter vindo! Obrigado a vocês pela receptividade! Eu quero voltar! Já sou a Aracajuana, né? Coisa boa! Vambora, meu garoto! Vamos lá! Mais reforço! Isso aqui é especial! A gente se conhece, se ajuda, se conversa há oito anos! Desde quando o canal nasceu! E nunca fomos presencialmente conversar a correr! Mas hoje sim! Hoje estamos aqui, ó! Presente! Diretamente de Maceió, o casal é um atleta! Carne e osso aqui no programa de quilometragem! E aí, curtindo a festa? Cara! Fantástica a festa! Sem arrumar confusão! Em Maceió tem corrida assim? Tem! Olha! Fala que tem! Se não tiver, os caras vão fazer agora! Aí, ó! Depois de ver esses vídeos! Porque a organização tá top aqui, cara! Festa! Fantástica! A Speed não sabe brincar, né? Sabe não! Eles brincam de coisa séria! Então, cara! Silvão! Um prazer conhecer você aqui pessoalmente! Depois de tempo todo dia! A gente só se falando aí pelas redes! É! Mas, ó! Vamos nos encontrar em muitas por aí, né? Eu quero correr em Maceió também! Vamos embora! Agora! Agora eu quero saber o seguinte! É 21 ou 15 hoje? Cara! Eu vou pra 15! Vamos no 15 juntos? Vamos no 15! 15 é legal de mostrar, né? É! É uma distância diferente! Eu até gosto de falar isso! Porque muita gente tá evoluindo na corrida! E pular do 10 pro 21 é o dobro! Então tem muita gente que se lesiona! Tem medo de evoluir na distância! Então é muito legal ter uma distância intermediária! 15 ou a 10 milhas que é 16K! Ah! Isso ajuda muito! Inclusive! Quem tá correndo 15K aqui hoje! Vai aspirar a correr o ano que vem! A meia maratona, por exemplo! Ou de repente vai parar nos 15 ou 16, né? Cara! Esse tempo tá ajudando! Ajudando! Ainda bem! Se ficar assim, ó! Vai ser o quê? Mamão com açúcar! Vamos embora! Simbora galera! Bora! KM 5! Primeira ligeira subida da prova! É só a ponte! Nada extraordinário! Mas se você vier correr o ano que vem! Tem que ver que tem subida! Mas não! Desse tamaninho aqui, ó! Desse tamaninho só! Tem várias! Sim, ó! Vamos que vamos! Se a gente treinou, a gente tá pronto! É isso aí, ó! Mas também sobe, mas também desce! Você que vai fazer o 15K! Essa é a única subida da prova! Se você fizer o 21K! Assista o vídeo do ano passado, inclusive, aqui no nosso canal! Pra poder conhecer o percurso dos 21! Porque hoje eu vou te levar nos 15! Pra você ver um pouquinho da diferença que tem! Os 21 passam depois também uma subidinha! Que é um viaduto! Passa duas vezes! Vindo e voltando! O restante, o percurso é o mesmo! Ó! Se tá conversando pra subir, tá fácil, né? É! Tá bom! Tá fácil, né? Tá! Olha que bonito, ó! É bom! Bom dia! Bom dia! Bora galera! Todo mundo quer correr a Sergipe Run! Só tem aracajuano aqui, sergipano? Não! Itabaiana, Sergipe! Aí, ó! Fábio personal! Bora! E tem gente do Brasil inteiro aqui! Tem! Como o Aracaju! O estado do Sergipe! Vamos pra Itabaiana de corridas ao Brasil! Aqui próximo! Fica entre Alagoas e a Bahia! Tem muito baiano e muito alagoano também aqui! Bom! Pra você que não conhece o Aracaju, aqui é 13! É um lugar muito bacana pra poder correr! Arborizado! Eu já corri aqui, inclusive! Treinando! E, ó! Tá vendo o caju ali, né? Aracaju! Por quê? Bora! Por que o caju ali? Por quê? O nome! Aracaju! Cajueiro das Araras! Inclusive, aqui na frente, ó! Onde nasceu a cidade de Aracaju! A segunda capital planejada do Brasil! Já contei essa história no passado! Vou dar só uma pincelada! Se quiser conhecer um pouco mais a história de Aracaju! Assista o vídeo do ano passado! E ali na região central, inclusive! Foi planejado fazer tipo um tabuleiro de xadrez! Mas depois a cidade cresceu! E não teve jeito, né? E aí, Aracaju! Cajueiro das Araras! Por causa do barulho que as araras faziam nos cajueiros que tinham ali atrás! E, antigamente, a capital era São Cristóvão! Essa sim é antiga, hein! Também tem vídeo aqui no nosso canal! Esse ano eu corri a tradicionalíssima São Cricri! 24km saindo lá de São Cristóvão! Correndo até aqui, Aracaju! Da capital antiga pra capital nova! Então assista esse vídeo também! E venha correr o ano que vem! Que é a edição de 40 anos da prova! Em março! Vale muito a pena! Vamos lá, ó! Outra região também de muitos corredores! É aqui! Outra ciclovia! Na Avenida Merabá! Olha aí! É muita gente, hein! E por falar em história, ali atrás, também pro outro lado, tem o Museu da Gente Sergipana! Que eu fui lá ontem! Vamos fazer o seguinte! Dar uma mostrada lá como é que foi! Vale a pena você conhecer! O museu é bem interativo! Pra conhecer um pouco mais da história local! Daqui a pouco eu volto! Esse ano, então, fazendo um passeio diferente! O ano passado a gente foi na Croa do Goré! A gente passa, inclusive, aqui por trás! E hoje, ó! Nós estamos no Largo da Gente Sergipana! Vou te mostrar de frente! Que é em frente ao museu! Já já eu te mostro ele lá! Mas olha aqui! Foi recentemente reformada aqui essa parte! E aqui são várias esculturas! Muito grandes! É bem bonito de vir aqui tirar foto! Olha a ponte lá, o fundo, que bonito! Isso aqui é o Largo da Gente Sergipana! Isso aqui é o Largo da Gente Sergipana! Tem que vir aqui tirar foto! Senão não veio a Aracaju! Olha aqui! E aqui, então, em frente, o museu! Vamos lá? Bora, então, entrar no Museu da Gente Sergipana! Vamos lá? Ele é interativo! Tem muita história! Gratuito! De terça a domingo, hein! Tchau! 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 que é tomar um café e almoçar do lado tem um restaurante então bora voltar pra corrida outro lugar legal de vir correr aqui no parque da sementeira, olha que bonito tá acabando a reforma aqui eu vim correr também esse ano, esse ano eu fiquei 10 dias aqui em Aracaju quando eu vim correr a São Cricri eu tenho um primo que mora aqui agora Matheus, Duda, um abraço pra vocês e já sou quase um aracajuano, que é a minha terceira vez que eu venho aqui então é muito legal a água não falta hein vamos embora água gelada de 2 em 2 km é um lugar legal pra poder correr também aqui em Aracaju tem muitos espaços bacanas pra poder correr e passear e conhecer Aracaju, então se programe pra vir correr o ano que vem ano que vem tem novidade já vou adiantar, ano que vem essa prova vai passar a ter maratona sim, maratona, em breve inscrições já vou colocar aqui a data da prova do ano que vem pra você se programar marcar férias e vim correr essa prova vem passear por aqui fica a semana em Aracaju e conhece o estado do Sergipe todo tem aqui os passeios da Croa do Goré tem a Areia dos Namorados tudo aqui e também tem pelo estado todo se você consegue ir lá no Xinguó lá na Foz do Rio São Francisco não tem muito lugar bacana pra ir a própria São Cristóvão também é muito bonito, muito histórico tem mais de 400 anos a cidade então é bem bacana vamos lá, água não falta água não falta, hein bora, 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 bora vamos lá bora, bora é, dizem que ia passear, né tô vendo ano passado passeou comigo esse ano tava voando tava voando mais um ano mais um ano aqui já é o terceiro edição do 21k, Sergipe e o ano que vem tem novidade acabei de contar aqui no vídeo vai voltar ano que vem? claro com certeza então vambora vambora e aqui então KM7 15 segue 21 entra direita boa um abraço pra quem vai fazer 21 aí quem vai pro 21 boa prova nos vemos na linha de chegada cerveja hoje não hoje não boa prova pessoal hoje eu vou correr os 15 pra te mostrar o percurso pra você ter as duas provas aqui no canal ó aqui é o seguinte bora, bora, bora aqui essa avenida os 21 vai entrar vai seguir por 3km até o final dela praticamente até lá na altura do teatro faz o retorno embaixo do viaduto e volta tudo esses aqui já são os corredores que estão com um pouco mais de pressa tchau tchau e aí ó o povo que tá com um pouco de pressa já tá voltando e aí volta pro percurso que é onde a gente tá o 15k continua reto depois do parque da sementeira e segue então a partir de agora o 21 vai pra lá que você vem de carona comigo no 15 bora subidinha de leve essa aqui eu nem conto hein não é o povo não tá com pressa já tá chegando os 21 já nem curte o caminho é melhor é assim devagar e sempre essa camisa bonita aí eu conheço hein alô tia Lívia alô tia Lívia estamos chegando aí já hein aliás vários clubes de corrida aqui em Aracaju todos eles muito receptivos um abraço pra todo mundo em especial Tadeu tia Lívia H7 todo mundo aí olha eu tô impressionado de ver ontem nós saímos pra poder correr de manhã tava lotado de gente correndo eu falei gente não vai correr amanhã não e aí me falaram Silvio esse pessoal aí não é nada sábado de manhã de corrida aqui na Orla que fecha inclusive a Orla aqui terça quinta e sábado como rua de lazer então os corredores invadem e como a corrida tem vivido um momento espetacular somos hoje muitos corredores e inclusive iniciantes aqui é uma loucura então o cenário da corrida em Aracaju tá lindo demais parabéns aracajuanos tá muito bonito de ver um ano de diferença que eu vim do ano passado pra esse ano um aumento extraordinário de corredores e continue chegando na metade da prova KM 76 a partir daqui começa serviços especiais aqui é Powerade tem um aditivado aí aditivado radioativo da prova aí ó hahaha é prova de trilha não ó paçoca olha aí ó paçoca também na prova é é quando eu falo que o Brasil todo tá correndo a meia maratona Sergipe Run aqui em Aracaju não é mentira da onde você tá vindo Juiz de Fora tá vindo treinamos muito tempo juntos lá em Juiz de Fora exato conversou comigo depois da prova do ano passado quero correr essa prova eu falei vamos e esse ano tá aqui é tudo isso que ele falou e não viu nada ainda hein tá só na metade hein gostosa vambora pra cima show vem o ano que vem não sou eu que tô dizendo é o povo que diz KM 9 da prova de 15 e KM 16 da prova de meia maratona um dos lugares mais esperados da prova ó olha aí ó o homem tá com muita pressa correu os 21 já me pegou nos 15 bora galera vem pro Aracaju tá com pressa de que? bora pegar a cerveja tá explicado tá congelando e esse ano tá mais fresco ou mais quente que o ano passado? tá mais fresquinho ainda bem né tem um veitinho melhor tá show essa prova é top galera tu não conhece vem pra cá tem que vir essa prova é perfeita muito bom bora bora lá valeu galera vamos junto vai que você tá comigo valeu existem duas certezas na vida do mundo da corrida uma que você vai correr em lugares lindíssimos pelo Brasil outra é que onde você corre tem um acordeano é nós estamos juntos acordeano de onde? abraço Lulinha de Alagoas Alagoas não é só Pernambuco é o Brasil inteiro que é acordea o manto azul Lulinha te amo saudades Lulinha tem que vir correr essa prova aqui o ano que vem hein traga a turma da coxa pra poder correr te amo meu velhinho você tá gostando de aracaju? eu sou quase aracajuando já carioca olha a coca aí ó olha aí ó foquinha gelada bora e chegamos na orla com o Dan Chicleteiro vamos passar lá ó fazer o arrastão hein vamos lá tá correndo forte aí você chega na orla e ouve uma música dessa tá com ela empolgada? aí tá pra atorar né aqui vai boa prova arregaça valeu e aqui chegamos na orla atalaia que é a orla mais famosa aqui de aracaju nós largamos na orla só que lá no final e fomos sentido oposto e aí aqui ó olha só o caminho pra outras praias seguindo reto paparuanã tem que vir conhecer também aqui tá certinho bora tem que vir conhecer aqui também é a orla por do sol pra poder fazer aí aquele passeio completo por aracaju bora todo mundo chegando na coquinha bateu hein eu quero aracaju não tem milho não bora aí ó aí ó vamos fazer o retorno ali na frente pra poder passar pro lado de lá e aí chegar bora e aqui na orla olha ele aí ó olha o tamanho do caranguejo olha o tamanho do caranguejo aí que é a passarela do caranguejo com vários restaurantes aqui na orla já tá lá é olha o caranguejão tem que tirar foto com ele hein bora bora km 12 da prova tá achando que é só correr ó galera tá passando aqui em frente nós viemos aqui ontem ó que é muito mais do que um restaurante isso aqui é uma área cultural aqui de aracaju um restaurante típico mas vou fazer o seguinte vou te mostrar imagens do que tem aqui dentro quando você olha aqui ó você acha que é só um restaurante né então vou te mostrar o que tem lá dentro vai estamos passando na corrida aqui na porta vou te mostrar uma joia que existe aqui em aracaju se você quer conhecer um pouco da comida típica e também da música nordestina tem que vir aqui no cariri que é um restaurante temático olha ó cariri-segipe mas também é um centro cultural a gente tá almoçando aqui ó aqui todos os dias funciona como restaurante tem música típica e tal mas tá vendo ali dentro eu vou te levar lá vamos lá ali aos finais de semana 35 reais e você ouve música de qualidade e dança aquele forró vamos lá rapaz você não olhando de fora você não fala que é grande assim olha aí depois vamos trazer o resto do pessoal né mas é muito bacana olha o espaço que legal é aqui que o pau come aqui que o pau tora mesmo o bicho pega rapaz rapaz que lugar lugar olha só e aí é mais comum a música tradicional na época do São João é na verdade o ano inteiro o ano inteiro toca forró aqui o ano inteiro toca música relacionada aí a São João a forró e o São João em 2025 vai ter 60 dias de novo ou foi só esse ano não muito provavelmente alô Campina Grande alô Caruaru se cuida em Caracaju Caracaju tá bem tradicional já já há alguns anos fazendo festas muito boas aqui sensacional olha só e é um centro cultural além de ser também um restaurante né temático e aqui é a noite a gente tá almoçando no restaurante ao longo do dia olha aí sensacional e aqui você vê coisas típicas de uma como diz aqui no nordeste é uma bodega a bodega é um comérciozinho onde você acha de tudo e aí você tá vendo aí ó alho, cachaça, rádio balança até máquina de escrever tem típico do interior né típico do interior quem nunca viu uma caixa registradora dessa aí vai entregar a idade hein e aqui no fim da orla de novo uma separação quem é da meia maratona vai seguir mas vai só ali na frente só para levar mais um susto e a gente vai ir direto aqui ó que aí facilita bastante ó km 12 e meio o retorno do 21 é logo ali na frente ó dá uma coisa de 700 metros no máximo de vai e volta só para poder completar a distância e aqui a praia tem uma particularidade a água é lá longe ó a água quente quentinha então banho de mar aqui é liberado inclusive aqui em aracaju o cenário da corrida é muito forte mas não só da corrida aqui também tem etapa do Ironman e também tem etapa de outras provas de triatlon olha só a corrida não tem corrida aqui no mínimo de 15 em 15 dias tá rolando corrida aqui e a speed tem corrida no ano inteiro claro que a a Sergipe Run é a maior de todas mas tem prova o ano inteiro venha conhecer aracaju olha a água olha a água tá calor tá calor tá calor já voltando sentido final da prova e aqui na orla a gente tá vendo ó agora o pessoal lá do 15 e do 21 tem algumas pessoas que já estão aqui nessa parte bora são dos 5 e dos 10k também do 2,5 por quê? as provas de 2,5 bora 5 e 10 ficaram só aqui na orla então a gente não viu a galera passando por nós lá no percurso maior porque vai pra outro lado da cidade então aqui propicia o seguinte ah tô começando a correr eu não consigo correr 5km tem a caminhada ah eu já corro 5km tenho 5 já apertei um pouquinho já chego até 10 tenho 10 e você tá vindo comigo a prova de 15 que é uma distância pouco habitual no Brasil infelizmente mas ó cada vez mais a gente vê os organizadores vendo a importância do 15k e a prova principal os 21 e o ano que vem os 42 então bora 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 15km pra terminar a prova ali atrás tava o dan chicleteiro e as 8 horas da manhã ele vai fazer um arrastão até a chegada bora até a chegada e aí mais um reforço de peso pra prova tá calor? para tá calor você não é de João Pessoa? é mas o calor aqui é diferente ele gruda mais sei lá é diferente só que eu ia comprar uma coisa pra você tô gostando demais não só da cidade a prova é fantástica os 15k pra mim acho que já foi muita coisa legal no caminho e olha eu vou te contar essa cidade é muito arborizada muito verde muito você se encanta aí como eu falei vários parques no meu vídeo o aparelhagem pública para atividade física é gigantesca inclusive aqui na orla né aqui a gente passa por uma pracinha também lá na frente então parabéns hein vai querer voltar? com certeza chama de novo que eu venho entendeu porque eu vim 3 vezes a Aracaju? quero vir com mais tempo pra poder desinfluir mais assim da cidade né e aqui também na orla de Atalaia tem muita coisa bacana como aqui por exemplo monumento aos formadores da nacionalidade várias personalidades importantes da nossa história do Brasil todo não só do Nordeste então ano passado eu mostrei assista o vídeo do ano passado pra poder conhecer mais coisas não vai ficar muito repetitivo né mas a orla aqui é muito bonita tem realmente como o Josapê acabou de falar vários equipamentos públicos quadras poliesportivas tem aqui respira a prática esportiva eu já vim aqui dia de semana tem aula pra terceira idade então isso é muito legal tá vendo aí essa estrutura? vamos bora bora tá acabando hein bora tá vendo essa estrutura aqui? se você não conhece ali ó as bandeiras e todos os caminhos te trazem ao pré-Caju um dos maiores carnavais fora de época do Brasil daqui a um mês o ano passado a gente veio pra corrida o pré-Caju era uma semana depois esse ano é mês que vem olha aí ó última paradinha antes de chegar ó quando vier Aracaju tem que visitar o Projeto Tamar olha que legal vou botar a imagem aqui nós viemos em em março e aí conhecemos lá dentro não só tartaruga tá? tem vários animais marinhos inclusive passamos a mão no tubarão vimos a alimentação de arraia muito bacana principalmente pra criança é muito legal quando vier Aracaju venha visitar o Projeto Tamar que é assim muito bonito e você paga pra entrar e o dinheiro é revertido pra pra continuar cuidando dessas espécies daqui da região vale a pena o passeio dica venha no final do dia pra você poder ver a alimentação dos animais como a gente viu passou a mão no tubarão foi muito legal então venha venha conhecer o Projeto Tamar e fica logo na hora de atalaia é fácil de chegar vale a pena o passeio tá acabando hein tá acabando tá acabando parabéns bora parabéns pro garoto parabéns pro garoto cadê? 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 olha o tamanho desse bórtico vamos 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 sensacional essa chegada maravilhosa galera da mania de Bolívia distanciada distanciada e Mané Bahia passou vitória agrada quilometragem salvando vai silvinho vem pra cá vem pra cá puladinho 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 tamo junto meu garoto uou que festa hora da medalha aí ó hora da medalha aí ó parabéns obrigado obrigado olha aí hora do pós-prova fazer a feira hein olha é muita coisa tá tem que pegar uma cesta de coisa aqui ó olha aí ó olha aí ó eu ver que a prova tem crescido cada vez mais o terceiro ano da prova eu vi aqui o ano passado tô vendo que o cenário da corrida tem crescido cada vez mais que a trilha da cajuta e o Silvio merece um pouco mais exatamente Silvio o que que vem por aí em dois mil e vinte e cinco quem reparou aí dá uma olhadinha pra trás agora ó olha pra trás em dois mil e vinte e cinco o seu desafio dobra em você solta o VP Rocine e você dentro de rua que conquistou o Brasil com milhares de atletas se desafiando agora em Maratona de Aracaju hoje no dia as mulheres são legais do país amigas as belezas naturais e a nossa capital são em setáculo vinte e seis de outubro de dois mil e cinco vamos fazer uma mudança a prova da 21k sejumana não vai se chamar mais 21k a nossa prova será Maratona de Aracaju 5km, 10km, 15km, 21km e 42km e outro é o percurso tem estreiante na meia maratona? tem estreiante e aí a gente conversou lá na entrega do kit a gente conheceu lá falei que é a primeira meia a gente tava sem expectativa quando eu vim fazer foi um ano e 59km gravado nesse calor nesse calor no final ele já tava morrendo mas não se dá chegada dá aquela animada né a galera chega junto aí deu um risco de carro valeu, valeu mesmo valeu, valeu primeiro é de muito ó a medalha de 15km e o grande campeão a gente se encontra agora na sua percurso vamos lá vamos mostrar então a arena da prova que é grande ó vejam bem vindos já começa aqui ó olha o tamanho das assessorias ficou muito maior esse ano várias assessorias os dois lados que vão acelerar porque o espaço aqui é muito grande ó tá valendo até o churrasco ficou muito mais espaçoso a arena esse ano muito mais legal então as assessorias fazem os espaços reservados mas tem o espaço comum da prova também ó apoiadores da prova com seus espaços também ó tem o bar galera aí da cerveja que a festa vai até mais tarde hein aqui o recovery com a galera gravação da medalha aqui ó, brinde aviação e dinheiro ó olha o recovery aí a galera é disso que o povo gosta ó primeiro palacado aqui não acaba a arena não hein não acaba hein o palco tá lá atrás daqui a pouco eles chegam lá no palco ó cuidados do PIX do dedinho não vindo solar importantíssimo em 3 2 1 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Agora vamos para o outro lado, aqui o espaço dos servidores do estado de Sergipe Também esteve junto com a corrida, a corrida do servidor Outra um espaço aqui para o servidor exclusivo Aqui uma área de ativação Olha aí, fotos da agência flagraus Estava com muita pressa, o que você não esperou? Aí Denise, estamos aqui, décima terceira geral Parabéns Está explicado a pressa, está explicado Pegou o top 100 então Pode que venha mais Bora, quero ver Parabéns Um espaço com sombra Também mais foto 360 vídeo Um espaço para tirar foto Guarda volumes Guarda volumes Banheiro com vestiário, tem chuveirão Cadê o chuveirão? Vamos mostrar o chuveirão Está calor, o pessoal chega aqui e muda de roupa Então pode deixar a roupa no guarda volumes É isso aí, parabéns, parabéns Olha lá o chuveirão Sucesso como sempre, está calor Vai lá no chuveirão ou pode ir no mar Vem depois aqui no vestiário, troca de roupa Só está fazendo uma correção aqui Acabando não, tem mais coisa ainda A arena é muito grande Guarda volumes A fila do bar, o povo quer tomar aquela cerveja agora Vamos mais Aqui no kit da prova você ganhava um vale coco geladinho Tem mais apoiadores da prova Olha aí Picolé também Estava no kit Olha aí Aqui cabine para tirar foto Olha aí, que moral hein Não acaba não mais as historias Olha aí Espaço para a galera poder colocar o nome Só as mensagens É uma arena muito grande Muito grande Olha aí E várias assessorias Não só de Aracaju Não só do estado de Sergipe Mas também de outros estados também Tem Maceió Tem gente da Bahia por aí também Olha aí Olha o tamanho dessa tenda hein Olha, olha Olha Rapaz Aqui está bom Vamos mostrar mais para cá Se não passar aqui em Tadeu em Tia Lívia Não volta em Aracaju mais Alô Tadeu Alô Tadeu Vamos passar aqui em Tia Lívia Não volta em Aracaju Estão esperando você ano que vem de novo Agora anunciei a prova tem que vir né Tem né Anunciou Diz que vem maratona Diz que vem maratona aí né Será? Você vai vir correr maratona nesse salão Correr a maratona Veio participar do evento Aí também Calma, calma, calma Aí ó O povo está todo tranquilo aí Sentado aí Já está até seca Correu? Ó Correu? Corri Ó, com certeza Eu corri para isso Aí ó O cara do drink Que isso rapaz Vambora 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 Aí ó A festa só acaba De noite Aí ó Você está aqui de novo Meu Deus do céu Ó O Tadeu que mandou vir Eu não tenho nada com isso Mas O que que é isso aí? Dois reais ou um copo misterioso? Você só encontra Além de ser jipe Na tenda Acessoria O Tadeu Melo Aí aqui cara Provou Se apaixonou O cara é bem tratado aqui Olha Isso aqui é outra coisa Vamos beber Bora Bora Aqui ó Tem a Bravos também ó Tem que passar aqui Se não apanha Não volta para a Caju né Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Quer saber o seguinte Quem vai correr o 42 ano que vem? O bravo sem peso 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 Torando o Ara Caju Já passe o convite Bora 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 Vamos chegar agora aqui na Tia Liv Se não eu apanho Se eu não vier na Tia Liv Eu apanho né Apanha mesmo Apanha mesmo Cabra Aí ó Começou a festa já Cadê a estrela? Tá lá no palco Tá ali ó Olha o cabelo que essa mulher arrumou Olha aí Com esse cabelo aí é difícil não ver ela Olha só o que que eu sou Eu sou a dona do cabelo Que isso hein Eu falei se eu não for na Tia Liv Eu não volto no Ara Caju Pelo amor de Deus Ei Silvio eu tenho um negócio pra te dar Ixi É Como ser bem recebido em Ara Caju Me falaram que eu vou tratar muito bem de você Silvio Aí eu volto hein Aí eu volto 1 2 3 Fim de Papo Olha aqui a medalha Essa é a medalha dos 15, dos 10, dos 5, dos 2,5 A medalha da meia maratona, que é a prova principal Vocês viram aí que era lindíssima, bem grande Ainda tinha a medalha do Top 100 também Espetacular Estamos aqui de volta em frente ao Otto da Costa, que é parceiro da prova Passamos aqui, ó Na largada, mostrei pra vocês E fomos sentido pra lá Quem correu os 10 e os 5 E os 2,5 passou indo e voltando por aqui Então, ó Se você quer correr A prova no ano que vem Fique atento ao calendário A maratona de Aracaju Maratona Meia 15, 10, 5 Para 2025 Uma prova que vai, assim, mudar o cenário de corrida Em Aracaju E se você não conhece Aracaju Uma boa oportunidade de poder conhecer Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Fiquei um amigo que gosta de correr pelo Brasil todo Conhecer novos lugares Aracaju Aracaju é uma cidade muito acolhedora Eu já me considero um aracajuano Adoro estar aqui Sempre sou muito bem recebido É uma cidade muito bonita Muito acolhedora Vale a pena você vir também Então, ó Marca férias Pede folga Se programa É daqui a um ano Faça direitinho Ah, eu não consigo correr a maratona Vem correr a meia Vem correr o 15 Vem correr o 10 O 5 Uma das provas Para poder correr Passear por aqui Faz vários passeios Tem por aqui Para poder conhecer O estado do Sergipe também Que vale a pena Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Mostrando corridas por todo o Brasil Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Tudo é Ó Quilometragem Youtube, Facebook, Instagram, TikTok Tudo é quilometragem E não vai embora não Tem aqui, ó Mais de 750 vídeos Sobre corrida Provas Dica de treino Dica de produtos de prova Review de tênis Tudo sobre corrida Que você precisa saber Tem aqui no nosso canal E até o próximo vídeo Aracaju Um beijo pra vocês Muito obrigado Quero voltar na São Cricri E o ano que vem E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau